Minuto Touro de Ouro, com Pabllo Spayer. Bom dia, Brasil e ouvintes da Jovem Pan. Hoje, os mercados amanhecem mistos, mas com leve viés de queda, com os investidores ainda digerindo as declarações do presidente do Banco Central americano, Mr. Jerome Powell, que hoje fala ao Senado. Ontem, ele tentou acalmar os mercados, voltou a repetir que a inflação é passageira, disse que a economia está longe do fim dos estímulos, mas disse que está pronto para agir. Caso preciso, ele pode tirar esses estímulos para manter a inflação na meta. Vale lembrar que a meta da inflação dos Estados Unidos agora é uma média longe, então é difícil de ficar longe da meta. Vem para as bolsas! Lá nos Estados Unidos, o Dow Jones está caindo 0,4%, uma queda até um pouquinho expressiva. O S&P cai 0,3%, 0,26% para ser exato. E a Nasdaq, a bolsa da tecnologia, está subindo 0,15%. Já na Europa, não. As bolsas caem um pouco mais forte. Na média, a bolsa está caindo 0,8% na Europa essa manhã. O PIB, que saiu essa madrugada na China, veio levemente abaixo das estimativas, mas mostra uma China desacelerando, com os indicadores econômicos confirmando uma retomada econômica mais lenta por lá. Além dos receios do crescimento chinês, do crescimento global, a nova variante delta do Covid-19 segue pesando nos mercados. E é por isso também que a Europa está caindo um pouco mais do que nos Estados Unidos. O petróleo também cai por conta dessa preocupação, a soma de preocupações. Primeiro, a demanda menor vinda da China. Dois, a nova variante do Covid-19, Delta, atrapalhando, desacelerando, fazendo a reabertura demorar mais, a reabertura das economias. Tudo isso somado com os relatos que o impasse da OPEP chegou ao fim. Parece que eles chegaram num acordo. O cartel decidiu o quanto vai aumentar de produção diária de barris de petróleo, mas ainda não confirmou para nós. Ou seja, mais oferta, né, OPEP vendendo mais petróleo e a China consumindo menos e a Delta dificultando a reabertura das economias, o preço cai. Vende mais, compra menos, o preço cai. Pelo menos o minério de feco subiu 1,5% essa madrugada na bolsa de Dalian. Vale lembrar que ontem as siderúrgicas caíram aqui no Brasil depois que o ministro Paulo Guedes comentou que ele poderia reduzir o imposto da importação do aço. O índice do dólar, o DXY, lá nos Estados Unidos, está cavado no 0 a 0 essa manhã. Hoje a gente vai ter o IPO da CBA, né, a empresa do grupo Votorantina, a nossa querida B3, e como toda quinta-feira também vai ter o pedido de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, que é muito importante. Eu sou o Pablo, bons negócios. Vai, Torinho! Fora, urso! Vai, Torinho! Torinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.